Nós fizemos um vídeo ontem que falava exatamente em todos os critérios, regulamentos e procedimentos em relação à seletiva nacional do Campeonato Brasileiro Escolar. A gente decidiu refazer o vídeo, até porque existe uma informação que acabou passando batida e é importante para que todos estejam esclarecidos em relação a isso. Primeiro, a seletiva está confirmada de 21 a 24 de março, no Rio de Janeiro, piscina do Maria Lenk. A chegada das delegações no dia 21, as competições eliminatórias e finais no dia 22 e 23 de março e o retorno das delegações no dia 24 de março. É importante que se destaque que as delegações podem ter até 29 pessoas, são 24 atletas, 4 treinadores e 1 dirigente. Todas as despesas locais de hospedagem, de alimentação e de transporte interno, competição para os hotéis e competição é de responsabilidade da CBDE. O que passou batido ontem, eu faço esclarecimento hoje, é de que o transporte aéreo é somente destinado às delegações que estejam localizadas a mais de 600 quilômetros de distância. Ou seja, nos estados que estão localizados a menos de 600 quilômetros em relação ao Rio de Janeiro, o transporte é interestadual por ônibus. A passagem aérea é somente para os estados que estejam 600 quilômetros distantes do Rio de Janeiro. E a passagem aérea, essa é a parte talvez que seja a mais importante que foi suprimida ontem, é o fato de que somente para 16 nadadores, ou seja, nas quatro seleções, a seleção estadual ao invés dos seis, só quatro seriam agraciados. Então seriam quatro no masculino seleção, quatro no feminino seleção, quatro no masculino escola e quatro no feminino escola. Faço um esclarecimento exatamente como é essa diferença entre escola e seleção. Cada estado pode ter 24 nadadores divididos em quatro categorias. A seleção são 12 nadadores, 12 atletas que representarão o estado, seis no masculino, seis no feminino. E cada federação estadual indicará uma escola para representar no masculino e uma escola no feminino, pode até ser a mesma escola. Sendo que nessa representatividade escola você pode inscrever até seis atletas. Pode inscrever até seis, mas pode ser menos. Você não necessariamente, se não conseguir completar os seis, não há problema. Porque existem duas competições. Existe uma competição por seleção e uma competição por escola. Essas duas competições fazem parte do terceiro Campeonato Brasileiro Escolar Eliminatórias e Finais nos dias 22 e 23 de março. Lembrando, esse campeonato é seletivo para o Campeonato Mundial que acontecerá no Rio de Janeiro no mês de maio e terá basicamente o mesmo procedimento. É a disputa por seleção, o Brasil vai ser representado por uma seleção e nós vamos ter uma escola que vai representar o Brasil no masculino e uma escola que vai representar o Brasil no feminino. Datas de nascimento de 2001, perdão, é de 15 a 18 anos de idade, que é a mesma faixa etária dos atletas que irão competir no Campeonato Mundial. De 15 a 18 anos de idade, que é a faixa etária do Mundial. Outra coisa, as provas, que é importantíssimo, para a disputa escolar, as provas são 50 e 100 metros dado livre, 50 e 100 metros dado costas, 50 e 100 metros dado peito, 50 e 100 metros borboleta, uns 200 livres, mais o revezamento 4 por 50 medley e o revezamento 6 por 50 livre. E aí, esses revezamentos são todos na classe, perfeito? Não existe o revezamento misto. Nas provas de seleção, o programa é um pouquinho diferente. 50 e 100 livres, 50 e 100 costas, 50 e 100 peito, 50 e 100 borboleta e os 200 medley não há disputa de revezamento. Ou seja, a disputa de revezamento, ela é apenas restrita às disputas escolares. Cada estado, o processo de inscrição começou no dia 21 de janeiro e vai até o dia 24 de fevereiro. Até o dia 24 de fevereiro, todas as federações estaduais precisam definir os nomes dos nadadores e o programa todo acompanhando exatamente o regulamento que a CBDE encaminhou a cada uma das federações estaduais. 24 de fevereiro. Existem alguns estados que vão realizar algumas seletivas. Eu soube que hoje, neste final de semana, a Paraíba faz uma seletiva. E tem alguns outros estados que optaram por não fazer a seletiva e fazer simplesmente uma... utilizar os tempos do ranking da temporada passada. Cada federação estadual, ela tem autonomia nessa decisão. A CBDE não interfere nesse processo. Os melhores resultados do Campeonato Brasileiro Escolar, que é o terceiro Campeonato Brasileiro Escolar, farão parte da seleção brasileira, que integrará o Campeonato Mundial do dia 18 a 23 de maio. A arbitragem, tanto do Campeonato Brasileiro, quanto do Campeonato Mundial, será da Federação Aquática do Rio de Janeiro, que fará, inclusive, toda a gestão da competição. O mais importante, nesses dias que nos restam, até o dia 24 de fevereiro, é de que todos aqueles atletas que estão interessados devem procurar com urgência a sua escola, o seu departamento atlético, a sua federação estadual escolar, e não a federação de natação, não, é a Federação Escolar, que é uma entidade separada, para o procedimento de inscrição. É importante que até o dia 15 de fevereiro os registros precisam ser encaminhados. A inscrição vai até o dia 24, mas o registro de filiação dos atletas é até o dia 15 de fevereiro. Isso as próprias federações estaduais poderão lhe ajudar e orientar nesse sentido. A importância desse campeonato é muito grande. Primeiro porque nunca nós tivemos uma oportunidade tão grande pelo fato da CBDA estar em uma fase tão difícil de crise que nós vivemos financeira no país, principalmente em todas as entidades esportivas, de trazer tantas delegações. São 27 estados que serão beneficiados por todo esse tema, uma bela de uma competição, e com certeza faremos uma grande seleção para representar o Brasil. É importante que se diga, os atletas que estiverem interessados, mais uma vez, procurem com uma certa urgência as suas escolas, as suas federações estaduais escolares para ver a definição. Se vai ser através de um ranking, se vai ter uma seletiva, e aí sim encaminhar o processo. Acho que esse era um esclarecimento que era importante, e a gente vai se ver no Campeonato Brasileiro Escolar, no Rio de Janeiro, de 21 a 24 de março. Até lá. Tchau. Tchau.